Música Vamos lá Vamos jogar Pra fazer as missões Completar as missões aqui Tem uma missão aqui parece que é matar um player com uma shotgun Talvez eu possa tentar ela no evento No evento Será que funciona? Vou botar aqui no evento já pra ver se rola matar esse cara Uma shotgun porque é evento só de shotgun Certamente que sim Vamos ver o que que rola Mano vou dar muita risada Jogando esse Jogando esse modo Na moral Eu também Música Merda Tem uma Uma sniper aqui Uma WM Se alguém puder me ressar Morri, morri, morri Tem uma WM e um corpo de um cara ali Tem mais um aqui na frente aqui mano Tem um dedo Dentro do galpão Merda me derrubaram aqui Eu aqui também Tá nas minhas costas aqui Vou tentar chegar aí Resta aqui, resta aqui, resta aqui Leandr Boa Lá da pedra aqui tem Aqui atrás Merda Merda Tem uma sniper aqui Tem uma sniper aqui, uma WM Se alguém puder me ressar Morri, morri, morri Tem uma WM e um corpo de um cara ali Tem mais um aqui na frente aqui mano Tem um dedo Dentro do galpão Merda, me derrubaram aqui Aqui também Tá nas minhas costas aqui Ai, socorro Resta, me resta Resta aqui e ganha ponto também Ó o cara aqui, cai em cima de nós Resta de novo, resta de novo pra eu ganhar ponto Trás, atrás Aqui, aqui, de novo atrás Nossa, atrás, atrás, atrás Cara, fodeu A maioria dos caras tem muita gente Muita gente Ixi, merda Que pai demais Olha o que que eu tô fazendo aqui Aqui é pai demais Vou pegar só o carro E tentar pegar a moto de Erangel Não rola não Aqui tem a opção de pegar Quinto aqui Parece Erangel Mas eu não Não vou Não vou me esforçar pra isso não Vou só tentar pegar um carro ali Aqui tem um spawn de carro Ver se eu acho a moto de 3 lugares Mas antes disso Vou ver se eu Faço isso, né Gasolina Vou precisar de um capacete Caramba Uma mochila pra carregar a gasolina, né Um bug Errou Pronto, missão concluída Ui Ai, ai, comédia Ai Ai Não sei o que você está esperando velho, só tem um cara velho, só tem um cara pelo amor de deus Ê porra, mas de egg aqui ó Ah, já vi lá em cima gente Uh, se tirou Clipa, clipa, clipa Pronto Nossa! Meu Deus! Então tá, né?